Ai caraca, até agora eu não achei nenhuma pessoa pra ele poder virar meu Jinchuriki Caraca, eu preciso ter um Jinchuriki logo, porque todo mundo já encontrou o Jinchuriki dele E daqui a uns anos vai tá conseguindo ter o seu próprio Jinchuriki Até agora eu não achei o meu Ah, tá bom, eu não consegui ainda me linkar com ninguém Mas eu ainda vou treinar, porque eu tô sem dinheiro, não consegui comprar todos os poderes E agora eu só tenho a minha primeira forma de poder, que é a clássica, né? Quando a gente vem Caraca, por que que eu fui logo nascer sem dinheiro nenhum, cara? Podia ter nascido numa, sei lá, numa família rica e tudo mais E até agora não... Então, é o seguinte, você já procurou Jinchuriki, você já? Eu já achei o meu? Não, eu ainda tô procurando, mas eu já tô com os planos aí mesmo, já tem dois Ah, você já chegou Jinchuriki já? É E aí? Pera aí, você não tá da Kuramba, né? Ah, sim, sou eu da Kuramba, você é a Matatabi e você é o Chukaku, né? Fala pra você, é aquela tal de Kuramba, eu falo que é fraca e também tem nenhum dinheiro pra comprar nada É ela mesmo, ela mesmo Ah, 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 eu tô ouvindo, tá? Mas, ouviu o que? Nada, né? Não, não, ouviu o que é, Vi? Ah, a gente tava fazendo o seguinte, você já procurou algum Jinchuriki já? Que alguém te aceite? É, eu tô na procura Ah, você tá na procura? É que ninguém quer Ah, alguém tem que ter dó de pegar esse efeito Ah, eu vou estar aqui, ah, o que? Ah, o que? A gente vai ouvindo a ralé, tem que ser muito doido Eu não sei vocês, mas já liberaram o meu primeiro poder, então vocês, ó, toma cuidado aí que você fala comigo, hein? Nossa Ele liberou o primeiro poder Quanto tempo já liberei isso daqui já? Ah, que vocês já liberaram também É, não só isso, né? Isso daqui Ah, você liberou a forma pele? Sim, ué, até o meu amigo aqui também, ó E você? Exatamente É, eu ainda não liberei Mas, você não comprou, não? Eu não tenho dinheiro Ah, esqueci que a Sakurama não tem dinheiro aqui Essa Sakurama é da ralé, eu já te disse De ralé, ok? Não, não, deixa eu aqui, ó Não consigo liberar ainda Você consegue mais algum modo? Não Ampelizense Calma, peraí, vocês tem mais? Claro, ué Sério? Ué, todo mundo já, lógico, eu mesmo, todo mundo tem isso aqui, quanto é dinheiro Car... Você já tem o modo chakra? Sim, eu, o Shukaku do lado aí também O Shukaku também, o Shukaku O Sam, o Goku Ah, isso é a primeira forma O Shoubei O Shoubei? Ah, caraca, todo mundo já liberou, então menos eu? Você era pra ser o primeiro da gente a liberar quem entra a gente? Ela também tem, caraca, é muito irado Não ia, viu? Tá, tá, ó, eu tinha uma ideia, uma ideia muito blasta agora Muito blástica Ah, depende do que seria? Vocês podem me ajudar Dividir seu Shukaku comigo No... o que seria, querido? Por que que vocês estão indo? Ajudar é um papo muito difícil pra gente, sabe? É, a gente é muito ocupado Não, não vou ser não Vai, Shukaku, você pode me ajudar, né, Shukaku? É... Não, não, eu sou muito ocupado Sabe como é que é Mas vocês não estão fazendo nada aqui? É, mas eu tenho outras coisas, né? Vai, rapidinho Você pode me ajudar, divide o chakra Não, não, não Tem que visitar a Vila da Areia ainda Sabe como é que é, né? Ah, e aí, você lá da areia Ah, você pegou o Jinchurik O que? É, peraí, eu lá da areia Peraí, você... qual é o Jinchurik? Ah, é o Gara, ele tá procurando a mim Ih, não gostei Caraca, o dele é o Gara, o Kazekag? Você também tem que procurar o seu, hein? É, eu não achei ainda Tá, mas foi o seguinte, aqui Ah, eu fui embora, tá? Você tá atrasando o meu tempo Você tem dinheiro, pão Mas, vai, me treme, me ajuda Eu não tenho dinheiro Ah, cara, faz o seguinte Procura um Jinchurik que seja do seu nível, né? Que é bem, lá embaixo Que é pra você estar lá em cima Então, procura que acho que você vai dar bem Nós aqui, você tem dinheiro Procura, sei lá, em uma criança Talvez você tenha... Sim, é uma criança, talvez Você vai brincar com você Entendeu? Quer saber? Já que vocês não vão me ajudar, ó Eu vou treinar sozinho Tchau pra vocês Ah, mas... Vai sozinho mesmo? Eu vou sozinho, eu não preciso de vocês, não Aqueles caras vão ficar me zoando Eu vou treinar Eles vão ver Daqui uns anos Eu vou me tornar O Abiju mais forte de todos Eles vão reconhecer o meu nome Eu vou ser Hakurama A melhor de todas Ai, caraca Depois de tanto treinamento E o meu Jinchuriki não para de treinar nunca Até virou Hokage Ai, cara Eu não acreditava que aquele garoto ia virar Hokage Tá, tudo bem Pelo menos eu vi o Jinchuriki dele E agora Ele tá muito poderoso Ele é um Uzumaki também, né? Então Nada mais justo que ser poderoso Ele tem uma barra de chakra infinita Tá, e pelo menos o que eu fiquei sabendo agora Eu sou a Abiju mais rica E a mais poderosa de todo o grupo Estranho Ai, será que vai abrir esse negócio aqui Igual do Hokage, velho? É Vai abrir Aham Ai, quem tá subiando aí? Matatar Ixukaku Opa Kurama Ai, caraca Eu sou seu fã, cara Você é meu fã? Da quarta guerra ali Já passou, sabe? Ah É É a lenda do seu Jinchuriki Que virou Hokage É sim Muito da hora É Por que que você Vocês não lembram de nada, não? Você lembra dele? Eu não Não lembro, não Eu só soube dele na Guerra Ninja, né? Sim, agora você tem que ser famoso Ah, você não lembra quando dia que eu tava saindo aqui do Hokage E passando aqui E vocês, né Não me zoaram Não me ajudaram Não me deram de chakra Ah, porque eu guardei pra minha vida E eu agora sou Ah, você tá tão bem, hein? É glorioso ele Ah, eu sou um glorioso Vocês não me ajudaram? Não, era tipo assim A gente não te ajudou É que a gente deu força pra você continuar sozinho, entendeu? Tá bom, tá bom Tá, eu tenho que ir lá pra falar com o meu Jinchuriki e o Naruto Então O que é? Fica aqui, fica aqui, por favor Vai me pedir treinamento É, você pode ajudar a gente a treinar Ué, mas todos os bichos evoluíram, gente Todos os bichos assim Eu e eu, o Shukaka aqui, não Ah, peraí Você era um Jinchuriki, era o Yuguito, né? Sim Ah, eu fiquei sabendo que ela morreu na 4ª Guerra Ninja, né? A Sirk E a Sirk era o Gara, só que ele foi extraído, né? É, o Gara pelo menos continua vivo Tá, tá, mas eu vou lá Eu tenho que resolver coisas Ah, pera Fica aqui O que? Ajuda a gente, por favor Vocês não evoluíram nada? A gente tá parando isso aqui Não sei se você parou É, como a gente vai evoluir sem o Jinchuriki agora? Peraí, vocês pararam nessa? Aham É sério? Sim, a gente parou no manto aqui A gente parou no manto, mais ou menos Tá bom Eu evoluí um pouquinho Quanto? Mais ou menos? Ah, bom Eu tenho o primeiro level Que eu tinha daquela época, né? E também consegui várias outras evoluções Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho essa Tenho essa Olha o do meu pelo, eu tenho também Caraca Sim, é o do meu pelo Que ele também tem a bijudama, né? A bijudama E é o modo que vocês mostraram lá pra mim, né? E eu também tenho o modo de ossos dela Que bonito Que eu tenho que tirar aqui Porque senão fica em outro Caraca Modo de ossos Que bonito Bonito, gostei Sim, é um modo bem legal Também tem o modo que vocês pararam O MK1 Caraca Caraca Que bonitão o seu Eu não liberei isso Ai, meu Deus do céu Cara, esse aqui é o mais simples de todos Eu só liberei o manto só Mas, tipo, o poder Tá bom, vai Manto de jacra V2 Com uma garra de chakra ainda Que casaco bonito Você é do casaco? Sim, é um modo que o Naruto aprendeu E, tipo, ficou bem legal Gostei Tá, você conseguiu mais algum Sei lá, modo, não sei Consegui Há Rikudou Meu Deus Rikudou, velho Incrível Esse aqui é um pouco difícil Eu peguei com o Rikudou Senin Que era o... Ai, esqueci o nome dele agora Tá, tudo bem Não tem problema não Mas eu consegui o Rikudou Eu não conheço direito Mas tudo bem Eu não conheço muito bem Tá, mas gostei, hein Ah, eu peguei com o Haguromo Incrível Tá, eu também consigo Meio que o Naruto aprendeu Algumas técnicas lá E eu consigo fazer Calma, eu tenho que crescer Eu e eu consigo colocar Uma armadura de ferro em mim Aí Uma armadura de ferro Armadura de ferro? É, esse aqui é o Akurama robô Que incrível Meu Deus do céu Essa aqui é a Akurama robô E aí, gostaram? Gostei Caraca É muito forte assim mesmo? É, ela é bem forte Também tem aqui a minha Akurama avatar Meu Deus do céu Eu só vi história e boato Sobre esse negócio É, essa aqui é Eu não sabia que isso era possível É, realmente é possível É um manto de chakra meu É, em mim, entendeu? Menino, gostei Será que é forte? Bate em mim É, ela é um pouco forte Mas tipo assim Ah, eu acabei esquecendo Que as bijujas não podem lutarem Então Ah, é verdade Esqueci desse detalhe Tá, e eu também Como o Naruto é bem amigo Do Sasuke e o Tia É Sasuke e o Tia? Ah, Kurama com o Suzano Já pegou o Kurama com o Suzano Agora é felon demais É, Kurama e ainda tem o Suzano É, bem que ele se der uma fusão E agora tá os dois juntos É, bem legal Eu ganho uma armadura zona Tá, mas uma coisinha Você pode, vai poder ajudar a gente? Tipo, sei lá Chega até nesse nível Nessa patente aí Sei lá Ah, eu vou tentar Dar um pouco de chakra Pra vocês liberarem Um pouco de manto O que vocês acham? Pode ser Pode ser amanhã? Amanhã? Aham Vocês não querem um pouco de chakra hoje não? É porque Eu já tô meio ocupadinho Eu tenho que ir lá Ver se eu acho um de churi pra mim, né? Eu tenho que ir em busca Não tem churi Ah, né Tá Até o Chicago também E se a gente se selar em uma criança Também deve tá bom, né? É, bom Eu serei ele uma criança E, né Ele hoje é Hokage É, pode ser que você dá certo Verdade Tá, mas agora é o seguinte Ó Como eu vou treinar vocês Eu quero que vocês ajudem Outros Outras bijus Que também perderam o seu jishurik Não foi só você Tá, Matata Todas as outras bijus Perderam o jishurik Então você vai ajudar Todas as outras Entendi E você também, tá, Shukaku? Se você tiver sorte Se o jishurik tá vivendo Você pode conversar com o Garen, entendeu? Ah, tá legal Afinal, ele é KZK Só que se vocês não ajudarem Eu vou ficar sabendo E não vou dar Mais aula pra vocês, hein? É lá Esse agora vai estar Tá bom Bem agora nos outros Pode ficar tranquilo, tá? Tá bom Fica tranquilo Aí vocês Ô, calma Na verdade Pra ficar de olho em vocês Usem minha Kurama robô Ela é uma armadura Então não precisa Necessariamente estar comigo Valeu, velho Usa ela Aí, agora eu vou ficar De olho com vocês Beleza? Valeu Tá, ó Se cuidem Aqueles caras me zoaram Lá no início Mas eu não vou fazer A mesma coisa, não Estão precisando de minha ajuda E todos os jishurik perderam Na verdade Todos os bijus Perderam os jishurik, né? Então... Tá Vou conversar com o Naruto Que ele falou Que ele queria conversar comigo Sobre algum novo modo Parece que é um modo Barion Sei lá O que ele queria falar com a gente Tá, tudo bem Naruto, cheguei Tô entrando Tô entrando Tô entrando Transcrição e Legendas Pedro Negri